E aí galera do Papo Forado Tutoriais, beleza? Tô aqui com mais um vídeo hoje Hoje eu vou ensinar a vocês como upar o talento do herói de vocês E upar o talento do level 5 até o level 10, passar do level 5 Porque quando você compra, você vê no máximo o level 5 Depois tem que fazer alguns procedimentos pra poder aumentar até o level 10 E vou estar dando uma dica pra vocês também de como upar a crista do herói de vocês, tá vendo? Que aí você pode pôr até o level 5 Então, vamos lá Primeiro método que você tem pra upar o talento acima do level 5 É você comprando essas pedrinhas aqui, ó No mesmo local que você compra as pedras de evolução Você vem aqui no local de barganha, trocar a fama Pra você colocar o seu herói, o talento do seu herói do level 5 pro level 6 Você tem que ter 10 pedrinhas dessa verde Ele vai pro level 6 Pra colocar aí do level 6 pro level 7, tem que ter 10 pedrinhas roxo Do 7 pro 8, 10 dessa pedra aqui Essa pedra aqui é pra você evoluir o seu herói Essa daqui você compra talento já até o level 5 Então aqui você upa o herói até o level 8 Deixa eu mostrar aqui pra vocês O meu orc eu aumentei pro level 6 Novo nível Tá vendo aqui, ó Pra upar do 6 pro 7 eu vou precisar de 10 pedrinhas roxas dessa E depois do 7 pro 8 da mesma maneira Eu vou precisar de dar... Eu tinha falado do level 10, do level 8 Tava errado Pra você upar você vai precisar daquela pedra amarela Essa aqui é a forma de upar A única forma que tem, né De você passar do level 5 Do talento do herói de vocês É dessa maneira Pra vocês upar a crista do herói de vocês Vocês vão ter que vir no reino perdido Vão ter que batalhar aqui Pra conseguir o máximo de cristas vermelhas possível Pra você colocar a sua crista do level 1 pro level 2 Pra upar uma crista você vai precisar de 400 pedras vermelhas Então à medida que você vai batalhando Você vai ganhando muitas Quando vem aquele... O boss aqui do reino perdido Quando você consegue derrotar ele Você ganha 900 de uma vez só Então quando você tiver as cristas coletadas já Deixa eu pegar um herói aqui É o ninja aqui que tava sem Que eu tava upando dele Cristas, né A crista tá no level 1, né Acho que se eu quiser Colocar do level 1 pro level 2 Eu venho aqui, gerenciar cristas Esse aqui é pra você criar uma nova Você funde duas cristas Pra dar uma outra crista aleatória Você vem em combinar Você tem que ter 4 cristas iguais Do level 1 Pra criar uma crista level 2, né Deixa eu procurar uma que eu tenho muito aqui, ó Pra fazer 1 a level 2 Eu vou precisar de 4 iguais do mesmo nível E vou gastar 400 cristais vermelhos Aí eu vou ter uma... Uma crista número 1, level 2 Pra colocar o herói todas no level 2 Eu vou ter que fazer isso com cada uma 4 do nível 1, 4 nível 2, 4 nível 3, 4 nível 4 Quando tiver todas nível 2 Aí o herói vai tá no nível 2 pro completo Tá vendo? Se tiver uma nível 1 aqui, ó Ele vai continuar com o poder de nível 1 Que aumenta em 8% Se eu colocar essa crista de nível 1 Ele baixa pra 4 É como se todas fossem nível 1 Tem que tá todas no mesmo nível Pra poder ativar o poder da crista Pra fazer do nível 2 pro nível 3 É o mesmo esquema Só que você vai precisar De 4 crista level 2 Vai precisar de 4 crista level 2 Pra fazer uma level 3 E vai ser maior a quantia Vai gastar 1200 cristais vermelhos Pra fazer uma level 3 E é o mesmo processo Vai ter a número 1, a número 2 A número 3, a número 4 Vai precisar de 4, level 2 E assim sucessivamente, né Pra fazer a level 3 Eu vou precisar de 3, level 3 4, level 3 É pra poder ativar a level 3 Demora pra caramba fazer isso O mais que eu consegui fazer aqui ainda Foi no level 3 Não é nem tanto a questão das cristas A questão é o cristal vermelho Ele demora muito E consome bastante pra você fazer, né Mas tá aí Ao menos os heróis principais Eu tento pôr level 2, level 3 Tá vendo? Que já ajuda bastante Tá aí a dica Espero ter ajudado Qualquer dúvida aí pode estar Comentando, perguntando No canal que eu vou estar respondendo Falou também Eu vou estar respondendo E aí Obrigado.